Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Olha só, eu me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Verde. Eu vim até aqui, a Roseane das Calcinhas, certo? Ela é parceira do canal, gente, a entrega dela é garantida, com segurança, pra todo o Brasil. A gente vai mostrar aqui, ó, todos os valores, tudo certinho pra vocês. Ela tem calcinhas, tem cuecas, tem muita variedade. Então, eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Então, vamos comigo até o finalzinho do vídeo. Já se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha, chama as amigas, a família e vamos ao vídeo, certo? Lembrando pra vocês, gente, eu estou com novidades pra vocês também. Eu sempre estou postando também novidades também lá no Kawai, certo? Então, me segue no Kawai, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, pra vocês me acompanhar lá no Kawai. Espero vocês também lá, certo? Olha só, gente, e aqui está a proprietária, dona da mercadoria, que é a Roseane. Bom dia, amiga. Bom dia. Ó, amiga, aqui vocês estão com muitas novidades. Sim, então sim. E as bundas ricas, olha. Vamos mostrar pro pessoal, olha, as bundas ricas, gente. Essa aqui é o modelinho com algodão, né? Ela fica de quanto essa? R$1,50. R$1,50 apenas. Olha que linda, gente. Elas são tamanho infantil. Veste meninas de quantos anos, amiga? De zero a dois, três anos. De zero a dois, três anos. Tem esse outro modelinho de bunda rica que fica de quanto? R$1,50 também. R$1,50 apenas também, certo? A de bolinha. Tem ela assim, ó, bunda rica com bolinha, né, amiga? Variedades de cores lindas, maravilhosíssimas. Tem ela listradinha também pra quem gosta de listra. Tem a listradinha também, né, amiga? Certo? Tem elas estampadas, tem de listra, tem de bolinha, tem lisa. Muitas variedades. E todas ficam com o mesmo valor? Todas. Todas ficam de R$1,50. Todas e apenas R$1,50 qualquer modelinho delas, viu? Olha só, tem outros modelinhos também. Vamos mostrar pro pessoal. Essa aqui é fofinha. Essa é a fofinha, né, amiga? É, fofinha de biquíni. E fica de quanto ela? R$1,50. R$1,50 também, viu, gente? Elas estão muito lindas, bem fofinhas. Variedades de cores, certo? A malha PV. Tem elas também na malha PV e estampadinha, né? PMG. Trem de tamanho. Certo, tem tamanhos PMG. E fica o mesmo valor? Mesmo valor, R$1,50. R$1,50 apenas. Qualquer modelinho da infantil, né? Forradinha. Todas elas forradinhas, né? Muito boa a mercadoria. Tem elas assim também com listrinhas. Olha que linda, lacinho. E cois. Tem elas com cois também. Todas R$1,50, gente. Muito baratinha, ó. Muito fofinha. Essa já é o outro modelinho, né, amiga? É. E fica o mesmo valor, né? Mesmo valor. Terra estrada linda e estampada. E estampada. Aí quem diz é o cliente, né? Na hora das compras, pode mesclar, misturar. Sim, pode fazer a mistura. Essa daqui é microfibra infantil, com cois e sem cois. Tem ela com cois, sem cois e microfibra. Esse é o tamanho juvenil, hein? Essa aqui é infantil. É infantil. R$1,50 também. R$1,50 também, viu, gente? E tem mais variedades aqui, né? Fofinha. Tem ela assim, ó. Essa aqui só fofinha, muito linda. Variedade, ó. De estampa, listra. Olha que linda ela, gente. Apenas R$1,50. Você vai levar aí pra sua loja, pra sua cidade. Vai ser um sucesso. É um arrebento de vendas, viu? Levar direto da fabricante. Funciona apenas R$1,50. Essa é o seu bem infantil. Essa é o seu bem infantil. Olha, com cois lindas. Olha só, gente, isso. Muito boa a mercadoria dela aqui. Eu estou vendo pessoalmente, perfeitamente elas, viu? Todas bem costuradas, bem feitas. A mercadoria é excelente. Tem a modelinho sublimada também. Olha que linda. E a cuequinha. E a cuequinha. Tem a calcinha e a cuequinha, né? Tem a calcinha. Muito linda. E tem ela modelinho shortinho também. Sublimada, né? E fica de quanto, amiga, ela sublimada? R$1,50 e R$2,00. R$1,50 o modelinho, né? E modelinho de shortinho fica de R$2,00, certo? Tem cuequinhas também, né? Cuequinha, malha fria, PMG. As cuequinhas ficam de quanto? R$1,50. R$1,50 apenas, gente. Olha quantas estampas lindas. Tem tamanhos elas? PMG. PMG. As cuequinhas também tem tamanhos. Olha que linda. Elas todas bem feitinhas. Muito linda. Olha só, gente, também tem elas lindas. Aí tem ela assim, né? E também tem ela com cos, né, amiga? É. Olha que linda elas. E fica de quanto elas assim, esse modelinho? R$1,70. R$1,70 apenas, certo? E também tem a linha adulto de R$3,00, essas calcinhas. Eles trabalham também com a linha adulto, que fica de R$3,00. Calcinhas, avúcias, vários modelinhos, né? Essas aí é em coto? Essa aqui é micro fibra. Micro fibra. E tem elas em coto também, ó. Fica o mesmo valor? R$3,00. Qual que é o modelinho? Tem os tangão. Olha só. R$3,50. Tangão de R$3,50. Muito bom. Ah, sim, micro fibra. Também é o tangão. Fica o mesmo valor. R$3,50. Tem cuecas também, amiga? Tem. Esse é cueca box, né? Tem até o número de cueca lá que você tá vendo. Olha só, gente. E tem a cueca box também infantil, que fica de R$2,00. Ela boxe. Tem os kitzinhos, né? Adulto e infantil R$12,00. Adulto vem R$3,00. Infantil R$4,00. Certo. Fica de R$12,00 o kitzinho. R$12,00. Short e o segunda pele também. R$6,00. R$6,00. Tem do P ao GG. Olha só, gente. Aí tem um conjuntinho assim, que fica de R$6,00. Ele é um menino moça, certo? Olha só, gente. Tem sultinha reforçada, custando apenas R$9,00. Tem tamanho, amiga? Ele é cinete, ele é. Ele é em cinete. Ele é MG e GG. Em MG e GG. Muito boa a mercadoria dela. Variedade de cores, viu? Muito bom mesmo. Eles são em cinete. Tem esse modelinho de Buda Rica, né? Pra quem procura, assim, os modelinhos mais arrumados. Aí fica de quanto, amiga? Ele é R$5,00 apenas, viu? Muito linda elas. Aí tem variedade de cores delas também, ó. Elas são bem mais arrumadinhas. Aí tem todas essas cores lindas. Olha só, gente. Cuecas, adulto, tamanho M e tamanho G, ó. Tem elas assim, com cois, certo? Todas tem tamanho M e todas tem tamanho G. Fica de quanto, amiga? R$3,50. R$3,50. Tem elas assim também, né? Que elas têm um cor largo. Fica o mesmo valor. Tamanho M e tamanho G. Essa já aqui, todas elas são o mesmo valor? R$3,50. R$3,50. Qualquer modelinho, olha quanto modelo. Tem um caçalão pra senhora de R$2,00. Tem caçalão de senhora de R$2,00, né? E tem um GG de R$2,50. Certo. Várias cores também. Tem esse modelinho de calcinha, né? R$5,00. R$5,00, olha. Ele é coto, né? Olha como é muito, tá linda. Elas com detalhezinho em renda, ó. E tem bicofibra. E tem bicofibra, a cintura alta. E cois. Fica de quanto, ó, essas? R$5,00. R$5,00, né? Que é o tamanho dos maiores, né? E esse modelinho? É de R$3,00. R$3,00, gente. Esse modelinho de calcinha. Muito bom. Aqui tem muita variedade. Tem preço, né? Pra você fazer sua revenda e garantir uma lucratividade maravilhosa. Olha só, gente. Eu vou mostrar aqui o cartãozinho com WhatsApp de venda, que é R$8,00, R$8,00, R$9,00, R$9,00, R$9,00. Vendas presenciais aqui no setor verde, Rua H, Box 87, no Modo 100 Santa Cruz. Entrem em contato com ela. Garanto já de vocês o preço maravilhoso, como a gente mostrou pra vocês. já pra você lucrar bastante em cima dessas peças, né? Aí na cidade de vocês. E a entrega dela é garantida e com segurança pra todo o Brasil. Ó, amiga, vocês entregam pra todo o Brasil, né? Entregam sim. Entregam a partir de 150 peças. Podem mexer lá. Pode mexer lá. Pode mexer lá. Com a gruta infantil, o preto de 150 peças foi entregando. Olha que bom. Excursão, transportadora. Excursão, transportadora. Muito bom. Entre em contato com elas, gente. Mais uma vez, vou mostrar o cartãozinho. Pra vocês não perderem tempo e fazer já o seu pedido, certo? Então, entre em contato com ela, viu, gente? A entrega dela é super confiável, ok? Dá um plinthzinho aí no cartãozinho. Salva o contato e já entre em contato com ela. Ela está aguardando vocês. Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. E até o próximo vídeo. Não esquece, gente. Deixa o seu likezinho se gostou do vídeo. Deixa o seu comentário. Compartilha. E também me segue lá no Kawai, gente. Eu estou postando novidades também todos os dias no Kawai também, tá bom? Aqui no canal e também lá. Eu vou deixar o link na descrição. Espero por vocês lá também, tá bom? Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.